Olá, um bom dia para você. A Comissão Senado do Futuro reuniu especialistas para discutir os rumos da economia brasileira. A alta carga tributária e a dívida pública foram os principais temas. Durante encontro no Senado, os debatedores apontaram problemas no atual cenário econômico brasileiro. E isso explica, em parte, o fenômeno das manifestações de 2013. Para este especialista, o valor ultrapassou 5 trilhões de reais em 2017, um dos motivos para a desigualdade social no país. Nós temos várias deduções na apuração do lucro, como a dedução do juros sobre capital próprio, que é uma figura também que praticamente só existe aqui no Brasil, que tem provocado essa concentração de renda brutal que tem aqui no Brasil, demonstrada pelo recente estudo da Oxfam, que mostrou que apenas seis indivíduos no Brasil detêm o mesmo volume de riqueza que a metade da população brasileira. Ela também criticou a política monetária nacional. Precisamos rever o modelo econômico que está sendo aplicado no Brasil. O Brasil, um dos países mais ricos do planeta, é também o mais injusto. O presidente do Conselho Federal de Economia criticou a forma como os impostos são cobrados no Brasil. Qualquer cidadão que tem um rendimento de 7, 8, 10 mil reais, sabe muito bem que ele vai recolher pouco mais de 20% do seu rendimento para o Leão. Evidentemente que isso não faz o menor sentido. Aqueles mais ricos que têm lucros fabulosos são isentos de tributação, enquanto a classe média ou o mesmo trabalhador pagam uma carga da ordem de 20% e 25%. É essa anomalia que impede que o país possa ter um crescimento mais robusto. A pauta do plenário desta semana tem projetos voltados para educação e segurança pública. Confira na coluna da jornalista Erika Christian. Um dos destaques do plenário é o projeto que proíbe o contingenciamento de recursos da área de segurança pública. E para driblar as resistências do Palácio do Planalto, o senador Flecha Ribeiro, autor da proposta, está disposto a fazer ajustes durante a votação. O Fundo Nacional de Segurança Pública contou com um orçamento de 1 bilhão de reais no ano passado, mas pouco mais de 20% foram efetivamente liberados. Na área de educação, os senadores podem votar a instalação obrigatória de bibliotecas em todas as escolas do país e a inclusão da educação nutricional e alimentar nos currículos dos ensinos fundamental e médio. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 124 milhões de crianças e adolescentes em todo o planeta estão obesos. E estudos apontam que no Brasil, mais de 11 milhões de pessoas nessa faixa etária estarão acima do peso até o ano de 2025 em função de maus hábitos alimentares. Ainda na pauta, a exclusividade para a Justiça Eleitoral julgar ações relacionadas a partidos políticos, a regulamentação da profissão de protesista e ortesista ortopédico e mudanças na taxa paga pelas empresas de telecomunicações ao Fundo de Fiscalização de Telecomunicações, o Fistel. Confira agora a agenda das comissões previstas para amanhã desta terça-feira. Na comissão de infraestrutura, prevista para as 9 horas da manhã, um dos projetos fixa a meta de pelo menos 60% na oferta de fontes renováveis de energia no ano de 2040. Às 9 e meia está previsto um debate na Comissão de Direitos Humanos. O tema é desmatamento zero para garantir o futuro socioambiental e econômico do Brasil. Às 10 horas, a Comissão de Assuntos Econômicos recebe em audiência pública o presidente do Banco Central, Ilan Goldfein, para tratar das diretrizes, implementação e perspectivas futuras da política monetária. Às 11 horas, audiência pública na Comissão de Educação. O assunto é a formação de professores. Também às 11, outra audiência pública, dessa vez na Comissão de Agricultura, para debater o fechamento da fábrica de fertilizantes nitrogenados de Sergipe e da Bahia. Às 11 e meia, a reunião é na Comissão de Meio Ambiente. Na pauta, um dos projetos determina que os rótulos dos alimentos e produtos alimentares para consumo humano ou animal que contenham ou sejam produzidos a partir de organismos transgênicos devem trazer essa informação ao consumidor. Presos poderão ser obrigados a ressarcir o governo pelo gasto com a permanência deles nos presídios. A proposta está na Comissão de Constituição e Justiça. O Brasil tem a terceira maior população carcerária do mundo, depois dos Estados Unidos e da China, seguido pela Rússia. São mais de 726 mil presos. Um preso custa, em média, R$ 1.500 por mês à administração pública, de acordo com dados do Grupo de Estudos Carcerários Aplicados da Universidade de São Paulo. Isso sem falar nos casos dos presídios federais, onde esse valor pode triplicar. O projeto torna mais rígida a lei de execução penal para determinar a cada preso contribuir obrigatoriamente no pagamento das despesas durante o cumprimento da pena. Se não tiver recursos próprios, ele deverá trabalhar para arcar com os gastos. Atualmente, a lei diz que o ressarcimento ao Estado deve ser feito quando possível. O sistema carcerário no Brasil está falido. E se você for colocar o preço que cada presidiário custa ao contribuinte, é 10 vezes mais do que o custo de um aluno do ensino médio. E há uma ociosidade. O preço fica ali 24 horas, praticamente, sem fazer nada. O consultor legislativo que participou da elaboração do projeto com o senador explica que a legislação existente já obriga o trabalho de presidiários, mas que, na prática, isso não ocorre. Cerca de 15% do trabalho. O Estado não está conseguindo oferecer, ofertar trabalho para o preso. Porque o trabalho, ele é bom para o preso e é bom para a sociedade. Os dois lados ganham, né? Porque o preso trabalhando, a cada três dias de trabalho, ele corta um dia de pena. É a remissão. Agora, o Estado não está conseguindo fazer isso, né? O Estado não consegue oferecer oficinas de trabalho. Nós temos presídios no Brasil superlotados, insuficientes, falta vaga. Então, é mais um problema de execução do que de legislação. Uma consulta pública disponível no portal e-Cidadania no site do Senado, criado para estimular a participação dos cidadãos, mostra muita gente favorável à medida. É uma votação bastante expressiva, um número relevante. Foram mais de 44 mil pessoas que votaram. Desses mais de 44 mil, 43 mil são favoráveis ao projeto. E comparado com outros projetos que estão no Senado, com todos os outros projetos que estão no Senado, Esse é um projeto bastante aprovado, com um índice de aprovação de mais de 97%. Mas, advogados criminalistas e estudiosos do tema se manifestam contra o projeto. É uma medida inconstitucional, porque trata desigualmente os presos. Ou seja, o preso que não tem recursos, o preso pobre, ele não terá as mesmas condições de cumprimento de pena dos outros presos que podem arcar com os custos. Não há vaga para todos os presos. Ou seja, muitos presos querem poder trabalhar, mas eles não conseguem. Por quê? Não tem trabalho para todos. O especial Cidadania, publicado hoje no Jornal do Senado, traz uma reportagem sobre os direitos das pessoas na internet. O jornalista Márcio Maturana traz mais detalhes sobre o assunto. A recente descoberta de dados compartilhados de forma irregular pelo Facebook e a onda de difamação sofrida pela vereadora assassinada Marielle Franco são dois episódios que reavivaram o debate sobre os direitos do cidadão no mundo digital. O especial Cidadania, que o Jornal do Senado publica nesta terça-feira, traz um painel das medidas que já existem ou que podem existir para garantir os direitos das pessoas na internet. O caso do Facebook afetou 87 milhões de pessoas, cujos dados foram utilizados numa estratégia de manipulação na campanha eleitoral vencida nos Estados Unidos por Donald Trump. No caso da vereadora assassinada, foi preciso uma campanha contra fake news para que uma série de notícias falsas sobre ela saísse de circulação. A reportagem registra que a difamação digital contra Marielle mereceu o repúdio do Senado, que tem debatido com frequência medidas de combate a abusos e crimes na internet, inclusive aprovando projetos como o que punem a divulgação de imagens íntimas, geralmente de mulheres, por ex-parceiros. O especial Cidadania é publicado todas as terças-feiras no Jornal do Senado, que pode ser assinado para recebimento diário por e-mail em senado.leg.br.jornal. A TV Senado está exibindo nesta semana uma série de reportagens sobre a adoção no Brasil. A repórter Edinalva Ferreira visitou um dos muitos abrigos onde vivem 47 mil crianças e adolescentes. Para muitos, casa de passagem antes de voltarem para a família ou conhecerem novos pais. Para outros, casa mesmo até a maioridade. Lugar de carinho e esperança, mas também trauma e desilusão. Minha família não teve condições de cuidar de mim e do meu irmão. Foi caso de abandono, nós não tivemos um vínculo afetivo. Miséria, drogas, violência. Por trás de cada problema social, histórias de dor e abandono. Meu pai e minha mãe estão por aí pelo mundo. Atualmente, meus pais estão mortos. Em Brasília, a casa de Ismael acolhe crianças há mais de 50 anos. Bom dia, tudo bem? Vamos conhecer a casa? O estado emocional desses meninos que chegam aqui. O estado emocional é o pior possível, né? É porque ele é retirado da família e trazido para cá. O mesmo quando ele está em situação de rua, ele está sendo retirado do habitat dele e trazendo ele para um ambiente que tenta impor uma norma e que ele não aceita. Carla, uma das psicólogas do abrigo, explica que a separação é um sofrimento a mais na vida dessas crianças. Algumas estão muito até desequilibradas, dependendo da situação, pelo motivo que elas vieram para cá e pelo rompimento. Por mais que elas estejam sofrendo dentro da família, a maioria não quer sair da família. A maioria das 47 mil crianças e adolescentes que vivem em abrigos no Brasil foi retirada temporariamente das famílias por terem os direitos violados. Normalmente a criança traz uma responsabilidade que ela não ficou na família de origem porque a culpa foi dela. Então você tem que trabalhar para essa criança que a culpa não foi dela. Quando não é possível a volta para casa, a criança é retirada definitivamente dos pais e encaminhada para adoção. Não é uma situação pontual, imediata, que aconteceu logo da instituição do poder familiar. Não, é algo muito sério. Hoje, pouco mais de 8 mil crianças e adolescentes estão no Cadastro Nacional de Adoção e com um perfil bem específico. São grupos de irmãos, um grupo maior de 3, de 4 e por isso normalmente não foram ainda adotadas. Ou são crianças, adolescentes maiores, com 12, 14 anos, ou são crianças que têm problemas de saúde. Virar advogado, ganhar a independência, conhecer o mundo. Planos de quem está de abrigo em abrigo há 16 anos. Perdeu a lembrança de pai e mãe, mas não perdeu a esperança. A gente tem um pai, a gente tem uma mãe, a gente tem irmãos, a gente tem um bicho de estimação, né? Que é o padrão da família. E assim, por mais que tenha conflitos, eu tenho um sonho de ter essa família, né? De ser adotado. Das 56 crianças e adolescentes hoje na casa de Ismael, apenas duas estão no Cadastro de Adoção. Os meninos e meninas são acompanhados por psicólogos e assistentes sociais. Vivem em casas separadas e são cuidados por uma mãe social, como a Luciene. Eu tenho um sonho de ser mãe e ainda não consegui realizar. Então, através disso, eu procurei um abrigo justamente para dar o carinho de mãe, que eu não posso dar para um filho, para eles. Pela lei, os menores só deveriam ficar em abrigos por, no máximo, um ano e meio. Alguns vão ficando, ficando, até completar 18 anos, quando tem que sair. Às vezes, um jovem que está com um futuro mais ou menos encaminhado, tem uma faculdade, tem um trabalho e ele não tem residência para morar, a gente aceita a nossa responsabilidade. Para todos esses meninos e meninas, o tempo no abrigo é uma espécie de vida provisória. Os que não podem mais voltar para a família de origem, vivem à espera de um novo lar. Mas, para as crianças mais velhas e adolescentes, cada dia aqui, torna mais distante esse sonho. No Cadastro Nacional de Adoção, menos de 1% dos pretendentes a pais adotivos aceitam crianças com mais de 11 anos. Fica aí na desesperança de ser adotado e não é. E a gente tem que crescer aqui. E a gente vai crescendo aos poucos, com dificuldades, a gente vai crescendo. Este adolescente está no abrigo há 12 anos. As pessoas não olham muito para a gente que é adolescente. Acham que a gente não vai conseguir se adaptar. A gente acha que a gente vai apontar autos por aí. Que a gente não vai considerar eles como alguém da família. A idade dele, 17. Meu sonho de ser adotado acabou quando eu fiz meus 14 anos. O amor que não teve dos pais biológicos ou de uma família adotiva, ele encontrou numa mãe social. Eu chamo ela de mãe na frente de qualquer um. Eu peço bênção. Os filhos dela eu considero como meus irmãos. Desde meus 4 anos de idade ela está comigo. Ele tenta superar os sentimentos que ficaram de uma família tão grande e tão distante. Eu tenho 28 irmãos com par de pai. Eu sou 28º. E uma coisa que minha família não fez foi me dar apoio em nada. O sonho hoje é construir a própria família. Que inclui o irmão Tiago com 19 anos, problemas mentais e que também vive no abrigo. Ter meus filhos, ter minha esposa. E sempre uma coisa. Sempre estar perto do meu irmão. Não importa qual for a situação, mas sempre estar perto dele. Amanhã, na terceira reportagem da série, o caminho a percorrer pelos candidatos a pais e mães adotivos. A repórter Ednalva Ferreira mostra as expectativas e dificuldades que acompanham quem se inscreve no Cadastro Nacional de Adoção. 2018, um ano inteiro para valorizar e defender os direitos humanos dos idosos. A lei com essa previsão foi publicada hoje no Diário Oficial da União. Outra lei publicada favorece o meio ambiente. Ela obriga a instalação de equipamentos para evitar o desperdício de água em banheiros públicos. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br.tv Obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado. Música Música Legenda Adriana Zanotto